1, 2, 3 e vai Agora Vai gente Tá tomando em mim Não, não deitou, deixa eu deitar não, vai, vai 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 e vai 1, 2, 3 e vamos 1, 2, 3 e vai 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 Mota o mundo junto Mota o mundo junto Tá com a mão por baixo? Pera que eu vou sair Saiu junto? Não Torce ela, torce ela pra cá Torce ela pra cá Saiu o mundo junto hein gente Opa, não, não vai Vai, 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 vai 1, 2, 3 e vai Não